Bem, então, boa noite pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo, mais uma palestra do 24 horas do PES na edição português. Agradecer a todo mundo aí do Brasil, que já sei que é tarde, e mais ainda o pessoal lá de Portugal, que eu sinceramente achei que nem ia ter muita gente de Portugal nessa sessão, mas mesmo sendo agora uma hora da manhã em Portugal, tem gente aqui, então muito obrigado para vocês também. Um agradecimento especial para os nossos patrocinadores, que fizeram com que fosse possível esse evento, estão apoiando bastante a comunidade e também, obviamente, a PES, que caso alguém ainda não a conheça, a Associação Profissionais de SQL Server, que organiza e promove eventos no mundo inteiro. Então, se tiver alguém que não seja registrado em um site da PES, com certeza indico realizar o registro, porque a gente tem muitos eventos ao redor do mundo, sempre patrocinados pela PES. Inclusive, em Portugal, no dia 18 de outubro, vai ter o SQL Saturday de Porto, e no Brasil, no Rio de Janeiro, dia 25 de outubro, tem o SQL Saturday também, com muito conteúdo bom nos dois eventos, com palestras presenciais, onde vocês podem interagir mais com os palestrantes e até sair para encher a cara junto com eles, depois no final do evento. Então, com certeza, recomendo que vocês participem e compareçam nos eventos. Obrigado pela presença de todo mundo. Quero agradecimento também em especial ao nosso palestrante, o João Lopes. Vou deixar com que ele se apresente agora e assuma o controle. Se precisar de qualquer coisa, eu vou estar por aqui, João. Muito obrigado. E agora é contigo. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Filipe, pela introdução. Estamos um pouco atrasados. Peço desculpa a todos pela confusão com o link, mas o que interessa é que cá estamos e hoje vamos falar de BIMO. BIMO é uma linguagem, é um produto que temos neste momento disponível. É uma matéria-prima sobre a qual podemos fazer muito, especialmente com o desenvolvimento na integragem. O que a sessão de hoje pretende transmitir é a motivação pela qual nós devemos, acredito eu e acreditamos mais uns quantos, investir em BIMO, aprender a desenvolver com BIMO e o que é que isso pode mudar radicalmente a forma como o tempo que nós passamos no integration. A agenda vai ser bem simples, vamos passar o porquê de usar o BIMO para justificar que não é só porque é uma tecnologia nova ou uma tecnologia bonita que realmente é útil. vamos ter um exemplo, tenho aqui uns slides que demonstram exemplos de o que é que é o BIMO e como é que desenvolvemos. E por fim vamos fazer um resumo e passar uma mensagem de como é que poderemos começar a trabalhar. para quem não me conhece, fica aqui o meu perfil, essencialmente sou uma pessoa que tem a sorte de fazer o que gosto, trabalho em BI, sempre gostei de trabalhar em sistemas analíticos, desde que os conheci na universidade e tenho também a sorte de trabalhar com a tecnologia Microsoft e por isso conseguir partilhar nesta comunidade e aprender bastante com os outros. Qualquer coisa estarei à disposição. Vamos então começar. Porquê o raciocínio de queremos o BIMO? Se fosse tudo perfeito com o integration, não era preciso outras pessoas terem desenvolvido o BIMO. A motivação vem se pensarmos num projeto de BI, onde é que nós gastamos o tempo ou pelo menos onde é que nós gastamos a maior parte do tempo. Projeto típico, começamos por pegar nos requisitos, falamos com os utilizadores, desenhamos uma especificação, nada do outro mundo. A seguir, vamos implementar. Tudo bem, temos que criar as tabelas, os índices, todas as estruturas de dados. Depois, então, recorremos ao integration para criar os processos que levam os dados de umas tabelas para outras, até chegar aos cubos. Se tivermos sorte, temos tempo e formos organizados para ter também testes funcionais unitários para perceber que os nossos processos estão corretos. E, no fim, implementamos aplicações de BI, que no fundo são relatórios, modelos semânticos, modelos protetivos com o data mining ou machine learning. E, também, temos que, nesta fase final do projeto, perder tempo, otimizar tudo para o cliente ficar satisfeito e ficar tudo maravilhoso. Esta é uma visão um pouco transversal. Certamente, há aqui passos que faltam, mas o que este slide pretende levantar é isto. Segundo o Kimball, o número informal que temos é que, do projeto todo de BI, nós passamos 70% do tempo a fazer o ETL e a recorrer ao integration para fazer o ETL. E este é um esforço que não é nada visível para o cliente. Aliás, o cliente vê as aplicações do BI, vê os cubos, quando acede o Excel, vê os relatórios, vê as aplicações mobile e é isso que ele vê do sistema de BI e é isso que ele analisa e, então, é aí que está o valor acrescentado para o cliente. Significa isto que temos aqui uma diferença muito grande entre onde é feito um esforço grande e onde está o valor acrescentado. Claramente, estamos a perder tempo de mais no ETL, quando deveríamos estar a gastar mais tempo em ter aplicações do BI mais adequadas aos utilizadores, com a melhor performance possível a limar as arestas todas. Portanto, seria útil se tivéssemos alguma ferramenta ou alguma forma de conseguir diminuir o esforço de implementação na parte do ETL e nos processos dados. Os 70%, como estávamos a falar, é um investimento grande, até porque os projetos depois derrapam e, quando os projetos derrapam, a derrapagem é sempre maior, onde já era maior o investimento. Portanto, temos também um risco significativo. É muito frequente, levamos tanto tempo a fazer a integração de dados num projeto, que seja duas, três semanas, seja dois, três meses, conforme a dimensão do projeto. Quando acabamos de fazer o ETL, já nos estão a pedir para mudar. Já o cliente nos está a dizer que, não, afinal agora já percebemos que, afinal, isto não é assim, é feito de outra forma, então levámos tanto tempo a fazer o ETL, que é para começar de novo, ou pelo menos fazer mudanças. E isso é uma sensação má. E, ultimamente, temos aqueles clientes que já nem sequer esperam. Se dizemos que é um mês ou dois para fazer o ETL, perguntam logo, pronto, então eu fico com o self-service. Então, a conclusão aqui é que estes 70% do esforço de implementação trazem-nos bastante problemas. Não é só estar desenquadrado da percepção de valor que o utilizador tem, que é na parte das aplicações analíticas, mas temos mesmo que, realmente, resolver os problemas que temos aqui na parte da implementação, para os projetos poderem ser mais efetivos. Uma implementação típica, nós o que fazemos é, vamos às fontes de dados, sejam elas bases de dados, fecheiros estruturados ou outro formato, e carregamos da base de dados fonte, para uma base de dados de staging, onde temos os nossos dados e depois os tratamos lá dentro. Tudo bem, distraímos e transformamos, sem problema. E depois de termos os dados transformados, então sim, carregamos finalmente no nosso modelo, que depois vai servir para análises. portanto, no data wear out, sem problemas. O que interessa aqui perceber, é que temos aqui dois processos, que são as setas a preto, a extração e o loading, que são processos técnicos. Depois de nós definirmos como é que é o padrão, se a extração é incremental, se é completa, se é de X em XTM, ou quando estamos a carregar o data wear out, como é que gerimos as partições das factuais, como é que gerimos o histórico nas dimensões, via as dimensões SCD. Tudo nisso são padrões técnicos que, quando desenhamos o sistema, fica definida uma fórmula igual para todos. Se é igual para todos, é fácil de automatizar, de descrever o processo, desde que tenhamos a ferramenta correta. Por outro lado, a transformação já é um processo que lhe chamei um processo de negócio. Porquê? Porque eu estou a aplicar as regras que o cliente me passa para conseguir transformar os dados para o meu modelo dimensional. Então, neste caso, fica mais difícil ter regras e ter processos para todos. Não só as regras variam entre clientes, como dentro do mesmo cliente, se eu estou a tratar uma ou outra dimensão, as regras são diferentes. Não podemos automatizar tudo, portanto, nunca ninguém vai transformar aqueles 70% em zero, mas pelo menos temos aqui, dá para perceber, que temos duas componentes, a extração e o loading, que podemos muito rapidamente automatizar. E quando estamos a falar de automatizar, temos a lógica da linha da montagem, que é, nós pegamos num processo que é repetitivo, escrevemos os passos todos do processo e arranjamos uma forma de uma máquina ou de alguma forma automática o fazer por nós. Que não só nos permite fazer muito mais rápido, como nos permite fazer de uma forma controlada, nós sabemos que a máquina passa sempre por aqueles estados, como ainda permite termos mais segurança no resultado, para não haver erros de copy-place. Vamos ver, por exemplo, aqui um exemplo em que, a partir de duas tabelas de fonte, que é a cidade e o país, vamos criar uma dimensão. Em algum sistema de fonte, eu irei ter a tabela da cidade. Nesse caso, o que eu preciso é passar do meu sistema de fonte, passo para uma réplica temporária na minha cidade de engueira. Depois, para extrair o país, faço exatamente a mesma coisa. E agora, dentro da cidade de engueira, eu sei que, de acordo com as regras que o cliente me passou, que eu tenho que juntar a cidade e o país para conseguir ter a dimensão de geografia. Tudo bem, este processo é o T. Por fim, eu pego na dimensão de geografia a imagem que calculei neste momento na cidade de engueira e passo a mesma para o modelo para o Data Warehouse. E aqui já faço as diferenças com a versão que lá estava. Sendo assim, parece simples. E se parece simples, é porque na realidade não é muito complicado. Até os padrões, que podem ser mais complexos, já estão descritos. Existem white papers, existem posts, existem livros. Portanto, mesmo questões relacionadas com o protecionamento ou com o processamento incremental, estão definidas as fórmulas, as receitas. Se estão definidas as receitas, então podemos fazer sempre igual. Vamos ver aqui alguns packages. Neste caso, o package que vai copiar a cidade do sistema fonte para a minha staging é simplesmente um select sobre o sistema fonte. Aliás, neste caso, um truncate à tabela, que é um padrão de full load. Primeiro, portanto, ele limpa a tabela na staging. E a seguir, vai fazer um DFT para carregar simplesmente um select sobre tudo o que está na cidade, no sistema fonte, ele carrega para a minha temporária que foi limpo. O padrão é propositadamente simples, mas muitas vezes a lógica é mesmo só esta. Podemos ter mais componentes pelo meio, para algum logging e contar o número de linhas e há algo mais, mas em termos do que interessa, num padrão de full load, é isto. É limpa e volta a carregar tudo. Na transformação, temos também a fase da limpeza, mas já nos temos que preocupar com coisas que, eventualmente, poderão ser mais complicadas, que é o carregamento, cruzar a cidade com o país, que é o ponto 3. Mas o ponto 1, o ponto 2, o ponto 4 e o ponto 5 continuam a ser simples de automatizar, porque vão ser iguais para todos. Para todos os objetos, eu vou precisar de limpar, desativar os índices, atualizar o hash code, que é o que identifica uniquificamente a linha, e no fim fazer o rebuild do índice. Agora, dentro do DFT, fica mais complicado, porque nem todos vão ser iguais, e esta parte do DFT é a parte que é complicada de automatizar dentro do L, dentro do T, que é responsável pela transformação. Porque fazer a query, que traz os dados, fazer o look-up, as transformações, isto é tudo uma regra específica de negócio e que só vai acontecer aqui na geografia, nada mais. A divisão, há aqui partes que eventualmente se podiam automatizar, mas neste momento, por efeito de simplicidade, vamos assumir que, mesmo que tivéssemos por magia uma ferramenta que nos permitisse gerar os package de forma automática, esta parte, o DFT dentro dos T, seria sempre feita de forma humana. O L, que é o carregamento da dimensão da staging podatwarehouse, também, atualmente mesmo usando o merge, é igual para todos. É desativar o índice, usar o merge para juntar a versão atual da dimensão com a nova versão, e, no fim, fazer rebuild do índice. Perfeitamente automatizada e para todas as dimensões. Vamos ver um exemplo mais detalhado do que estamos a falar. Por exemplo, se uma dimensão for SCD1, significa que não há histórico. Se não há histórico, então, se vem novamente uma linha, temos que atualizar os valores. Se não vem, se a linha não existe, temos que inserir. E a operação do merge é simples. Portanto, todo este código que está aqui de merge, e que, neste caso, é um código simples, mas, depois, em projetos reais, muitas vezes ficamos com instruções de merge muito grandes e chatas de fazerem, esta própria instrução também pode ser gerada via script, nem que fosse por SQL. Portanto, a partir do momento que aqui estamos a definir que fazemos sempre da mesma maneira, a automatização fica mais simples. Mesmo que seja uma SCD2, em que as pessoas, normalmente, têm tendência a fugir, antigamente, quando os componentes do integration da SCD2 eram populares e bastante lentes, quase que se evitavam nos projetos de ter dimensões, porque era complicado depois gerir e implementar. Hoje em dia, com o merge, é bastante simples. Nós queremos guardar histórico, portanto, significa que, no caso de uma dimensão que é a SCD2, quando chega uma nova linha, nós não queremos atualizar a linha que já temos, mas, se chega uma nova versão daquele cliente, por exemplo, neste caso é da geografia, o que nós queremos é dizer que o registro que lá está só é válido até hoje, temos que fechar o registro antigo, e depois inserimos o registro novo, que começa a ser válido a partir de hoje. E, assim, guardamos histórico. Isto é feito no comando que estamos aqui a ver. Não é, também, muito complexo, mas, novamente, nós estamos a usar aqui um exemplo que é propositadamente simples, com um caso real, fica grande. Mas, apesar de ser um pouco mais complexo, e ser algo que até é muito frequente, que é dimensões com história, a verdade é que se consegue fazer de uma forma também automática. Não há aqui nada, olhando para este merge, que não possa ser automatizado, porque nós temos as regras bem claras, onde é que fazemos o on, e o que é que acontece nas situações de when matched or when not matched. Se pensarmos na criação da tabela de dimensão, na geografia, criámos uma segue-rate key que é automática, via o campo do identity. Usamos sempre uma coluna varbinar 32 para guardar o SQL. Digo eu, que uso na minha framework, mas a regra é igual sempre para todas as dimensões. Temos outros campos de metadata, o timestamp, a validade, é igual para todas as tabelas. Em todas elas, eu crio o cluster index na segue-rate key. Crio também um non-cluster na business key para os acessos depois das look-ups. Se o cliente tiver licenciado de enterprise, então aplicamos com pressão, quer para ocupar menos espaço em disco, quer para ser mais rápida a transferência de dados para a memória. O custo aqui é gastar mais CPU, mas normalmente compensa. Também temos regras de nomenclatura rígidas, não só nos nomes das caixinhas no integration, como também colunas e índices. E todos nós gostamos quando os nomes estão corretos, porque ajuda-nos não só a desenvolver, como quando há erros, e vamos ver o log, interessa os nomes estar corretos. É pena que, quando fazemos package de integration por copy-paste, muitas vezes depois falha em termos os nomes corretos, e é bastante chato estarmos a receber um erro de um package com o nome a apontar para o outro. Por norma, também, todas as dimensões têm pelo menos dois registros considerados especiais, que existem em todas, que é o "-1 para o unknown", e not apply-able para o que é o "-2", para gerir o caso em que o low-cap não retorna valor, ou simplesmente não deveria retornar valor. Mais regras. Se olharmos para as factuais, também poderemos utilizar os processos de uma forma muito óbvia. O particionamento. Quando é feito sobre as factuais, é feito sempre da mesma forma. Temos uma tabela auxiliar, para a qual fazemos switch out da partição que pretendemos carregar, carregamos os dados todos, fazemos rebuild do índice na partição que tirámos de fora nessa tabela temporária, para ficar tudo igual à tabela final ou a factual, e no fim fazemos switch in. As nomenclaturas, a mesma questão. Os índices, criámos-os. Estas são algumas regras, quer para as dimensões, quer para as factuais, que eu estou aqui a referir. Outras pessoas terão outras regras, mas a verdade é que todos nós temos o nosso conjunto de regras que seguimos. Então, se todos nós temos um conjunto de regras que seguimos, realmente a única coisa que está aqui a faltar para automatizar é uma ferramenta que dê uso a essas regras. Na parte do T, já vimos que há ali uma parte mais complicada. Mas tudo o que não é lógica de negócio é direto e automatizado. Pensem também nos packets de orquestração do integration, na parte dos masters, os packets para processamento dos cubos, ou os packets de refrescamento de cache de reporting service. Tudo aquilo que está repetitivo é possível automatizar. Um exercício matemático. Um dos últimos projetos tinha 60 dimensões. Uma estimativa simplista dava 30 dias. Cinco semanas para fazer o projeto. Se tivermos em conta que não foi bem 30 dias, foi um bocadinho mais, temos que aquela pessoa passou 45 dias a fazer package integration. uma imagem um bocadinho agressiva, mas é o que pode acontecer. Isto é o síndrome do terminal cárpico, que é quando temos trabalhos manuais repetitivos. Após anos de trabalhos manuais repetitivos, temos que ser operados para corrigir. E uma pessoa que passa 45 dias a fazer package integration de forma repetitiva, um dia, pode chegar a este tempo. Bom, é aqui que surge o BIMO. A motivação do BIMO foi, tem que haver uma melhor maneira de resolver isto, porque andamos todos a perder imenso tempo numa parte dos projetos, que é cansativa, repetitiva, e ainda por cima o cliente não valoriza. O que é o BIMO? O BIMO é uma linguagem, XML, que foi inspirado no projeto Vulkan. É uma empresa, a Verigens, que criou. O Scott Curry, que é o CEO da Verigens, saiu da Microsoft, esteve envolvido no projeto Vulkan, e continuou a investir nas ideias que tinham tido. Neste momento, a Verigens tem um visual studio, tem uma IDE, o MIST, que é proprietário, mas tem tudo para trabalhar com BIMO. É o editor perfeito, o compilador. Mas, para além disso, eles disponibilizaram open source, o compilador, para ser integrado num plugin do visual studio, que é o BIMO. Portanto, basta instalar o BIMO no visual studio, para podermos ser capazes de criar fecheiros BIMO, que é XML, ou fecheiros BIMO script, em que já mistura o XML com o código .app, C Sharp, ou VB. Fica um pouco como aquelas páginas ASP antigamente, quando nós misturávamos código HTML, com o código de VB. O potencial é que, em vez de passarmos 30 dias a desenvolver toda a solução, podemos passar 3 dias. Pronto. Podem não ser 3, podem ser 4. Não é um número certo, mas, qualquer que seja o número aqui, na realidade, também não levámos 30 dias a desenvolver. A verdade é que vai ser 10 vezes mais rápido. Isto muda completamente a realidade. Se pensarmos que conseguimos desenvolver 10 vezes mais rápido que o BIMO, entramos noutra forma. Já nem falo, se daqui a uns meses, alguém disser que agora é preciso colocar mais duas caixinhas em todos os packages. Vamos tirar a sorte de ver quem é que faz isso. É terrível. Se for com o BIMO, se eu fiz um XML, ou um script, que gera todos aqueles packages, basta ir ao script, que é uma versão do script, adicionar as duas caixinhas por código e, no fim, gera novamente todos os meus packages. Este é um exemplo do BIMO. É um fecheiro XML. Tudo o que conseguimos fazer com o Visual Studio, arrastando com o RAT, conseguimos fazer aqui por código no BIMO. Este aqui é um package bem simples, que faz uma ligação a uma fonte e o que faz é conta o número de linhas na SysTable. Vamos mapear. Este é o package que foi aqui gerado quando ocorre aquele script. O que acontece? quando eu tenho o BIMO para instalar no Visual Studio, aquele fecheiro XML vai aparecer a seguir aos meus packages lá em baixo. Basta eu carregar a botão direito e gerar package e ele vai interpretar o XML que lá está e vai gerar um package integration que eu a seguir posso mexer. É um package normalíssimo. Abri e se formos a ver, está cá a ligação que eu defini. Está cá o Execute SQL que também foi definido. está a fazer a query que foi pedida. Se eu não lhes disser que o package foi gerado pelo BIMO, vocês não vão perceber a diferença. Agora, o XML é bonito, mas na realidade o grande poder do BIMO é quando se pode meter código e fazer script. Neste caso, eu estou a demonstrar como é que eu posso gerar de repente 5 packages iguais. colocando só um ciclo em que de 1 a 5 para efeitos meramente educativos eu quero criar um package e quero que todos eles utilizem a ligação que eu já tinha definido lá em cima. Portanto, eu estou aqui a gerar 5 packages como podia estar a gerar 50. Num dos projetos em que estamos a usar isto neste momento, tinha um colega que precisava de replicar, precisava de ler cerca de 90 a 100 fecheiros de texto que eram exportados pelo cliente. Precisava de ler para a staging e nem sequer sabia quais é que era a estrutura. A primeira linha trazia o nome das colunas e a metadata também tinha que ser ele acautado. Em dois dias fizemos um script que vai a cada fechado ver e tirar o nome das colunas para cada coluna ler mil linhas para perceber se a coluna é um inter ou um varchar ou um date. Com base nesta informação cria a tabela na base de dados staging e a seguir a cria a tabela na base de dados staging gera o package que vai fazer um carregamento integral daquele fecheiro para aquela tabela. Os fecheiros têm mudado várias vezes especificação ao início eram menos já são mais fecheiros e tudo o que neste caso o André precisa de fazer é tem o script vai adaptando o script e sempre que o script está a refletir a realidade carrega com o botão direito sobre o script e gera os 90 100 120 packages que for possível. Em poucos minutos têm tudo gerado. Neste caso era um exemplo bem simples só que eu gerei 5 cá estão eles e isto é imediato. Se queremos começar a desenvolver já vos falei no plugin e que podemos usar o Visual Studio sem custos adicionais ou usar o Mist eu sugiro sempre para começar a mexer e explorar usar o Wids Help e aqui é preciso ter alguns cuidados é preciso tentar quando começamos a ficar com fecheiros maiores não colocar tudo no mesmo fecheiro separar o código existe a instrução tier que dá para definir a ordem quando tenho tier igual a 1 tier igual a 2 tier igual a 3 o que vai acontecer o que vai acontecer é que o compilador sabe primeiro executa o 1 em que por exemplo estão as ligações às bases dados depois executa o 2 e depois executa o 3 portanto é fácil conseguimos ter dependências o include serve para injetar código o editor xml no visual studio é complicado porque enquanto estamos a mexer só com o xml e aqui a minha sugestão é devem fazer o package template que precisam e testá-lo fazem-no normalmente e depois quando quiserem fazer uma versão bim ou do package que faz o trabalho repetitivo por vocês a minha sugestão é que primeiro escrevam o xml para um package escrevem e vão vendo e testam a partir do xml que aquilo está a dar o package que queriam depois de terem o xml do package que queriam então sim começam a adicionar script para gerar os end packages e para ser dinâmico baseado em metadata e assim começa a ficar mais completo quando adicionamos a parte do script do C Sharp o editor de xml do Visual Studio deixa de reconhecer as duas linguagens ao mesmo tempo e aparece tudo ou com erro para o Visual Studio ou com o ecrã preto ou com as letras todas a preto é complicado nesse caso poderão usar um editor online disponível no bim ou script que faz um bom formato das cores o debug também é muito muito old school é é como se fazia no .NET no tempo do ASP é usar o message box para fazer aparecer uma janela no ecrã com a variável e a mensagem que pretendem ver por outro lado embora possam adicionar qualquer biblioteca .NET via os include como fazem nos outros projetos quando estão a fazer o script existem já muitas de acesso a dados que estão nativamente disponíveis não é preciso incluí-las e aqui nos scripts que temos feito o link é muito 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 bom para para ler para ler informação é o exemplo que falámos há pouco de ir a um fecheiro perceber o nome ir ler mais linhas e perceber os tipos estamos sempre a percorrer o fecheiro com o link depois de experimentar o Bidzelber então sim caso decidam que gostam mas que pretendem um editor todo potente então deverão experimentar o miste e depois tem um trial de 15 dias e se gostarem depois é uma questão de adquirir o licenciamento mas é uma boa ferramenta eu conheço dois tipos de pessoas e tenho visto muito também no twitter em que há quem tenha ficado só pelo Bidzelber que gosta e é suficiente e há quem tenha desenvolvido autênticas frameworks e imensos inscritos no BIMO sendo que quando eu adquiro o miste ganho a capacidade de fazer mais duas coisas tenho hipótese de ter uma linha de comandos com o compilador e aí deixo de precisar de ir sobre o script e o BIMO carregar no botão direito e fazer gerar posso automatizar e integrar com outras ferramentas integrar com o meu controle de versões ou com o meu continuous integration para gerar os scripts de forma automática sem sequer ter que ter o miste ou o Visual Studio Web via o miste também é possível recorrer a BIMO para gerar objetos de análise e service dimensões fatos measure e grupos é bom também há coisas que podem ser automatizadas mas o foco aqui é o integration por isso vamos continuar em termos de resumo eu até agora foquei a parte em que passo a mensagem que com o BIMO conseguimos fazer as coisas muito mais rápidas e com maior segurança e a rapidez é sempre o primeiro padrão que as pessoas notam e o primeiro atrativo mas na realidade o grande grande mudança está que eu ao usar o BIMO e quando vou fazer o meu script na realidade o que eu estou a fazer é estou a implementar um padrão e esta forma de olhar para o integration e obrigar as pessoas a pensar primeiro num padrão e depois a aplicá-lo é que realmente muda tudo porque quando a pessoa começa a fazer um script e vê que tem que meter muitos ifs e tem 4 ou 5 casos diferentes vai perceber que tem que rever o padrão porque o padrão não se dá a aplicar a todos os casos e ou faz padrões separados ou então consegue fazer um padrão único mas esse problema é visível quando eu estou a fazer o script enquanto hoje em dia se eu tiver 5 package em que 2 deles são ligeiramente diferentes o que acontece é eu modifico esses packages ligeiramente mas não me preocupo cada um é só levar um bocadinho e de repente já tenho 3 versões de package mais ou menos parecidas para manter e irá ter custos maiores no futuro em termos de arquitetura as soluções que já temos se pensarmos no diagrama que vimos há pouco nós vamos ter uma solução de BIMAL alguns temos que encaixar aqui temos o BIMAL que é o XML e temos o BIMAL que é um script para além do XML o que acontece quando nós executamos um BIMAL script é que o motor do BIMAL vai expandir e vai gerar o XML correspondente a tudo que já estava dentro e depois vai transformar esse XML no fim em package para nós é transversal mas no terreno quem trabalha divide muito estes dois nomes nós falamos em BIMAL quando estamos a fazer o XML diretamente no XML que é estático para quando estamos na primeira fase da concepção ou estamos a falar em BIMAL script e já é um fecheiro que tem não só o XML mas também já tem código C Sharp ou VB se o output BIMAL solution é os package então precisaremos de algo para suportar esta BIMAL solution que seja algo que tenha metadata temos aqui diferentes exemplos podem ser tabelas de referência criadas e mantidas por nós podem ser convenções de nomes como a que existe para para os tasks do integration ou para para os objetos para as tabelas para as views para os índices pode ser as tabelas de sistema todas as sys tables todas elas qualquer fonte que tenha configurações ou tenha qualquer outro tipo de metadata é fonte para a nossa solução pegando novamente no caso do exemplo que estamos com os fecheiros nós temos uma tabela de configuração que indica quais é que são os fecheiros que devem ser considerados pelo script qual a localização onde se encontram e se deve ser qual o padrão que deve ser usado então o que o nosso script faz logo mesmo antes de começar vai buscar esta tabela de configuração o nome dos fecheiros que tem que ler e depois sabe por cada fecheiro que está ali vai criar um package isto é muito útil porque nós hoje em dia quando já são 90 120 packages evitamos estar sempre a gerar todos se chegaram dois novos e nós ainda estamos em fase de desenvolvimento se chegaram dois novos nós configuramos na tabela só aqueles dois novos a dizer que aqueles dois é para criar e então corremos o script e ele só cria dois não é imediato se eu deixasse lá os 90 ou os 120 ele estava-me sempre a recriar os mesmos portanto estas tabelas não existe neste momento ninguém que tenha um modelo de metadata totalmente definido existe sim as pessoas vão criando estas tabelas de configuração e recorrendo a outras fontes de metadata conforme vão precisando mas o movimento que está aqui a acontecer provocado pelo BIMO é que muita informação que nós damos era complicada para nós cruzar atualmente devido ao BIMO é para nós muito interessante usar e ter os nossos BIMO scripts a atuar sobre a metadata e configurar-los os casos de uso que temos estado a falar o exemplo mais simples e mais imediato para onde normalmente todos começamos é implementar uma staging area seja a ler de outra base da arte seja a ler dos fecheiros e a fazer variar se é que é realmente completo ou por parte as dimensões que foi o exemplo que vimos da dimensão geografia especialmente o tipo SCD2 que é que o merge fica um bocado maior aquela instrução de merge é muito fácil de gerar na parte do BIMO screen é uma string do lado do C Sharp que é gerada com base na metadata eu só preciso saber tabela de origem tabela de destino quais as colunas que as compõem qual é a coluna que é a chave de negócio que pode ser algo de nomenclatura porque começa por BK uso o hash code portanto ali com duas ou três linhas de código sem char consigo gerar aquela instrução de merge a partir de um padrão e sei que aqui com o merge está correto com o hash de copy paste e não tenho trabalho nenhum as factuárias para além disso tem normalmente também a parte do particionamento e do carregamento de janelas é uma parte chata de se fazer e aqui conseguimos também a partir do momento que estamos a trabalhar com o código .NET tudo isto passa a se ficar muito simples se pensarmos nos projetos que estamos a fazer e nos que fizemos que são as realidades que estamos mais perto tudo aquilo que é repetitivo é possível padronizar poderá não valer apenas o esforço de criar um script até porque ao início também temos o custo de aprendizagem de trabalhar com BIMAL e com BIMAL script mas a forma como devemos pensar nisto é que aquilo que é feito no âmbito de um projeto quando é um script é reutilizável no âmbito dos outros projetos portanto idealmente inclusive se houver espaço para investir deveríamos antes dos projetos perceber quais é que são os padrões que queremos suportar e ter como se fosse quase uma equipa de arquitetura da empresa ter esses scripts a serem criados e testados que é para depois quando alguém vai fazer um projeto identifica quais os scripts que tem que aplicar e aplica configura nas tabelas e adapta eventualmente pode adaptar a alguma coisa mas já lhe foi entregue os scripts que geram automaticamente os package estamos a falar que numa manhã conseguimos carregar uma staging area e testar é algo muito muito mais rápido é algo mais robusto porque foi baseado em padrões e é algo que os developers ficam mais motivados para fazer porque não é um trabalho repetitivo não é monkey work é algo que realmente é simples fica feito e o developer tem que se preocupar com aquela parte das regras de negócio no meio do package de DT nada mais o que estava a falar que era o facto de sermos capazes de gerar package de integration dinamicamente sem termos que estar a arrastar todas as caixinhas do rato para um lado e para o outro faz com que nós consigamos do lado do BI olhar aos projetos como se olham já do lado do app development e o pessoal das aplicações e a par tudo o que é monkey work automatizamos faz com que o nosso dia a dia corra muito melhor e conforme as configurações vão mudando e a metade do sistema vai mudando só temos que correr novamente o BIMO script que ele atualiza tudo os package todos os padrões também vai mudar muito a forma como nós desenvolvemos se pensarmos que tudo o que é repetitivo é um problema que resolvemos uma vez e podemos aplicar a solução N vezes sentimos-nos também muito mais em controle porque outra das situações muito normal que nos acontecem em projetos é que quando fazemos a primeira vez o projeto e implementamos fica tudo perfeito está tudo bem é tudo bom passado dois anos quando já ninguém da equipe original do projeto está disponível porque está noutros projetos ou porque passou por outras empresas e alguém tem que ir lá trocar nem que seja só um algo pequeno mas tem que trocar em todos os packages fica complicado tem que primeiro perceber os packages depois tem que ir fazer um a um é um custo grande a partir do momento que há um padrão de desenho significa que esse padrão de desenho foi mais ou menos repetido também noutros projetos mesmo que tenha sido evoluído a essência do padrão foi repetida então outras pessoas mesmo as que não estiveram na equipa do projeto podem intervir sobre o projeto e podem fazê-lo sem medo seja alterar um package ou alterar os 200 packages de um projeto porque sabem que vão alterar o script em que está representado o padrão e a seguir vão executar a geração dos packages e eles vão ser gerados de acordo com o que está no script é muito mais confiante para as pessoas porque sentem que o resultado do seu trabalho é previsível novamente não há aqui erros de copy-paste ao desenvolvermos muito mais rápido permite que aqueles 70% que é o esforço maior do projeto permite que nós consigamos fazer iterações e entregas aos clientes muito mais curtas significa que em duas semanas três semanas conseguimos estar a entregar relatórios cubos para análise isso faz com que os projetos deixem de ser pensados aos meses e possamos interagir com o cliente muito mais rápido quanto mais interagimos com o cliente menos são os riscos para o projeto melhor é a comunicação e também não estamos a desenvolver coisas que depois o cliente vai dizer que não era bem aquilo que queria conseguimos nos aperceber disso mais cedo quando fazemos a primeira vez em vez de já temos feito isso para o projeto inteiro por fim o óbvio parece-me que é uma forma muito mais inteligente de abordarmos os projetos quando eu estou a dizer inteligente e todos ficam contentes o cliente porque tem um projeto mais robusto e que provavelmente levou menos tempo o consultor porque esteve focado a fazer trabalho inteligente e não trabalho repetitivo e o gestor porque o projeto não derrapou como derrapam os outros mas isto não significa só que nós devemos pensar então se o projeto sem o BIMA levava 3 meses então com o BIMA faço isto em 1 mês não devemos pegar nem toda a poupança que conseguimos o tempo e retirar a poupança do projeto para ter uma margem financeira melhor ou para terminar mais cedo devemos pensar que ok faz sentido se eu consigo terminar 2 meses mais cedo faz sentido eu recuar algum tempo para ter uma proposta competitiva e para ter menos custos mas também deve pensar que parte do ganho que eu estou a ter com esta automatização dos meus processos de ETL recorrendo ao BIMA devo investi-la noutras áreas que tipicamente num projeto normal o BIMA sempre não tem tempo suficiente para fazer isso na qualidade de dados nos testes unitários no melhoramento dos rotórios na optimização das férias no fundo limar bem o projeto e fazer com que no fim do projeto as coisas estão realmente afinadas então se o projeto era 3 meses de forma original e eu consigo fazer no mês se calhar o bom é fazer em mês e meio se calhar mesmo dois meses mas entregar mais qualidade e fatores diferenciadores ao cliente implementar também uma solução de master data implementar integração com outras ferramentas se calhar ter uns alertas para enviar para o cliente quando há erros no fim quando estamos a chegar ao fim e conseguir alinhar muito o projeto com o cliente no fundo é algo que não só melhora muito a imagem que o cliente tem de nós porque fizemos até se calhar mais do que era esperado como melhora bastante a qualidade do projeto porque tenho tempo para testar bem os números e ir tranquilo como é bom para todos que não é preciso fazer horas a mais porque quando existem os imprevistos e os problemas nós devido estarmos a usar o BIMAL já temos ali uma almofada de tempo que nos permite absorver e afinal havia aquele risco que foi mal calculado e que agora significa que temos de estar mais de uma semana a trabalhar o BIMAL serve também com essa almofada é realmente uma forma inteligente de olhar para o projeto onde devemos olhar só para o BIMAL como uma forma mais rápida de fazer a parte de integração mas que para além disso tem a consequência de como conseguimos diminuir bastante o tempo do projeto de podermos olhar para ele de uma forma mais inteligente e aprimorar o resultado final estamos aqui mais ou menos em cima da hora e ia perguntar se tinham questões tem pergunta assim aqui uma pergunta que eu achei interessante como é que a gente convence a empresa a pagar 4 mil dólares para comprar o MIST mais 250 dólares por mês que foram os preços que ele encontrou no site eu neste momento ainda não utilizo o MIST mas não utilizo porque estou contente para o que estou a idealizar e a framework que estou a construir com o BITZELP mas a forma como convencemos a empresa e é pegar logo nos 4 mil dólares porque os 250 por mês é uma licença mensal depois a perpetua são os 4 mil dólares a forma é pegar no primeiro projeto que venha agora a seguir e demonstrar que com BIMA leva-se menos X tempo pegar no valor de custo que a empresa tem com cada um desses dias e vai estar o MIST pago no primeiro projeto aliás no primeiro mês do projeto o MIST vai estar pago a questão com o MIST é que o MIST permite fazer muito mais coisas então fica um bocado curto usar o MIST só para trabalhar com o integration portanto enquanto que normalmente numa semana conseguimos trabalhar bem com o BIDZelper e fazer os nossos scripts que nós precisamos para gerar pecas integration quando vamos para o MIST convém também para além do valor da aquisição do licenciamento prever que vou precisar de uma talvez duas semanas para tirar todo o poder que lá está para gerar packages de análise services para construir uma framework que faça uso dos transformers mas a documentação é boa já existe muita gente a partilhar posts nos blogs com informação e também é mais ou menos público que estão a ser neste momento já escritos livros sobre o BIMO portanto todo este treinamento e formação que é preciso irá continuar a aparecer perfeito muito bom João parabéns tem uma pergunta aqui que infelizmente a gente não vai ter tempo na verdade que o Ricardo tinha perguntado se tinha como mostrar um ficheiro mais real do BIMO só para perceber como que fica a organização dos ficheiros mas a gente já está meio com o tempo estourado talvez ele possa ter contato contigo algo do tipo pedi então ao Ricardo que me enviasse o e-mail ou no twitter se preferir e eu faço chegar a demo que eu tinha preparada para esta sessão porque há uma demo precisamente sobre o caso da dimensão geografia e eu partilho esse código aqui como já era apertado não havia novo tempo para a demo ok tudo bem então bem eu vou parar a gravação então quero só então agradecer a todos pela participação apesar destes horários tardios especialmente em Portugal portanto muito obrigado pela pela vossa presença muito obrigado ao Filipe pela pela moderação e qualquer questão que tenham é entrar em contato e espero que tenham gostado e que experimentem o bímel e vejam que pode realmente mudar muita forma como nós fazemos as coisas perfeito eu que agradeço muito obrigado sei do trabalho que você teve aí que já como estava comentando comigo antes está em São Paulo hoje teve que pegar táxi para ir até o cliente para usar a internet dele para poder estar compartilhando com a gente então muito obrigado foi bem interessante o bímel realmente é sensacional então parabéns pela palestra e muito obrigado e obrigado a todos também que estão compartilhando o seu tempo para estar aqui aprendendo então muito obrigado a todo mundo ok